Eu tenho aqui alguns nomes de celebridades. Você falou que a Paris Hilton te segue. Também, eu não sei se a... Bom, mas que já interagiram com você de alguma maneira. A Katy Perry. Já, já, perdido. É, curtiu foto sua, quando você fez dela, né? E foi muito doido isso, porque tava acontecendo um evento e eu tinha feito o look dela. Quando eu postei a foto, a Nicki Minaj e a Katy Perry curtiram a foto no mesmo minuto. E aí, quando eu li pra TV e tava filmando a plateia, elas duas estavam sentadas juntas. Eu falei, viado! Meu nome rolou ali, eu tô certeza... Uma coisa que eu tô certeza que meu nome rolou. Olha que... Excuse me, olha que coisa engraçada, Nicki. Alguma coisa aconteceu. Nicki Minaj, você já falou. A Lady Gaga também, né? A Lady Gaga me segue no Twitter. Excuse me. Mas nunca troquei mensagem com ela, porque eu tenho medo de mandar um direct e ser bloqueado. Então... Hahaha! '!